E hoje nós vamos conversar aqui com a Emanuele Beatriz, que é bailarina e que eu já fiquei sabendo que é amiga da minha querida Nicole. A Nicole começou no mundo do balé, ainda estudando, ainda como estudante, uma excelente estudante e com o passar do tempo ela foi se dedicando, se dedicando. Hoje ela é uma professora e é professora junto com essa maravilhosa, né? A Emanuele e, para quem não sabe, a Nicole, minha filhadinha, né? E que eu tenho um carinho enorme, filha da minha amiga Amparo, Amparo Cruz, que por sinal nos tornamos amigas na época da TV Timon ainda, lá em Timon, né? E uma grande amiga que eu trago nesses anos todos na minha vida, nesses 32 anos de amizade. E graças a Deus a filha dela, eu entrego ela a Deus todos os dias, pai, todos os dias. Porque é muito importante, né? Naquele dia que eu esqueço de entregar para o Senhor, como é que a gente faz? A gente já passa dizendo, Deus, abençoe a vida dessas pessoas na minha vida durante o mês todo, né? Porque a gente sabe do dia a dia do corre-corre. Nicole, um beijo no teu coração, recebi um recado, viu? Beijo. E a Emanuele Beatriz também é uma bailarina que tem uma história linda para contar para a gente. Porque além dela ser bailarina, ela também é circense. E hoje ela vem contar um pouco dessa história para a gente, representando todas as demais bailarinas. A gente já trouxe a nossa querida Nicole aqui. Sim, a Nicole já trouxe. A gente também o Kim, que também esteve com a gente no circo e na dança. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, minha linda. E melhor ainda a gente poder contar um pouco do talento de vocês. Assim, são profissionais que merecem o nosso respeito, que às vezes a gente vê muito pouco de mídia e que a gente precisa mostrar os talentos que nós temos no Piauí, porque muitas vezes esses talentos são reconhecidos fora daqui. E o próprio Piauíense, Terezinense, não sabe. Só sabe ou só leva para a comunicação depois que ouve falar. E a gente tem essa busca gigante de trazer talentos. Talentos como a nossa querida Emanuele. Ela vai falar o tempo da profissão dela, mas eu, sinceramente, eu custo acreditar, porque é uma menina. Me conta a tua história. Como foi que o mundo do balé e o mundo Cicência entrou na tua vida? Eu comecei com sete anos na Escola Estadual de Dança Línea Argento. Acabei me formando por lá também. E eu sempre quis desde pequenininha. Já no circo, eu comecei aos 13 anos. Eu vi uma apresentação de tecido aéreo, que é a minha modalidade. E eu me apaixonei, me encantei muito. E foi ali que eu comecei. Comecei no ponto de equilíbrio, que é aqui perto também. Comecei fazendo aulas, fazendo aulas. E agora também já dei aulas também de tecido acrobático. E agora de balé. Nossa! Presta atenção, gente. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens que ela trouxe pra gente. E esse trabalho, de uma certa forma, deveria ser mais buscado pela sociedade, principalmente pelo teresinense, através das grandes empresas. Até mesmo pra gente poder divulgar. Gente, isso aqui é muito lindo a gente ver. A gente sente falta de círculos aqui em Teresina. Mas se a gente desse apoio pra quantidade de sicenses, a quantidade de atores, atrizes que trabalham com esse lado do balé, que trabalham com esse lado do teatro, do circo, eu tenho certeza que a gente teria outros tipos de divertimentos e de lazer pra fazer na cidade. Às vezes você diz assim, ah, não tem o que fazer, não tem o que buscar. A gente não tem nada, só quando vem de fora. Porque você ainda não deu valor pro que você tem aqui. Hoje podemos dizer, Emanuele, que trabalhos assim como o seu, se fosse hoje pra fazer uma apresentação gigante para o estado do Piauí, só que a gente tem artista, né? A gente tem muito artista em Teresina, que infelizmente não é valorizado. E falando sobre a valorização mesmo do circo, infelizmente a gente acabou de fechar a escola de circo, Zóin, que funcionava ali no Espaço Trilhos, que infelizmente fechou e eles não tem mais espaço. Nossa, muito complicado. Eu queria que você, antes da gente conversar, você mostrasse um pouquinho da dança pra gente e daqui a pouquinho a gente continua, pode ser? Pode sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, que ponto! Gente, eu estava conversando com ela e no momento que a gente estava conversando, Eu senti assim que verdadeiramente esse trabalho que foi mostrado agora É um trabalho que a gente precisa verdadeiramente valorizar E valorizar muito Você sabe que eu estava buscando informações a respeito do balé fitness para dentro da capital E com quase três anos de profissão ainda não tinha encontrado uma profissional que pudesse fazer esse trabalho aqui Mas eu pude buscar outros tipos de trabalhos que são esquecidos E aí eu fico vendo um trabalho como esse, de uma certa forma, fica ocioso para dentro da nossa capital, dentro do nosso estado Porque assim, lindo de se ver, maravilhoso com certeza como espetáculo Mas vocês não têm oportunidade de mostrar mais vezes para o público, não é isso? Sim, realmente a gente sente muita falta desse incentivo Principalmente para a parte do circo Na dança a gente tem um pouquinho mais, mas não é grandes coisas, né? Geralmente em datas comemorativas e momentos especiais E não são só em datas comemorativas e momentos especiais que vocês precisam mostrar o trabalho de vocês Isso é uma profissão também Exatamente, e agora mesmo acabou a semana da dança A gente teve vários espetáculos e foram convidados várias escolas de dança Que não tinham tanto reconhecimento para apresentarem Ou que não tinham condições de apresentarem no teatro 4 de setembro Então foi uma semana linda que aconteceu da segunda-feira até o dia 29 Foi muito incrível e eu também participei da semana Dancei três dias seguidos e foi incrível Pois é, mas eu acho que a gente chama a atenção para que se valorize mais Assim como eu acho que o turismo deveria incentivar muito a ida das pessoas para o litoral A cada semana, porque não é tão distante assim que a gente não pudesse valorizar Assim eu acho que deve também ser aplicado dentro desse mundo da cultura Por que esperar datas, semanas ou meses especiais? Por que não fazer isso toda semana? A gente tem uma agenda gigante dentro da cidade, dentro do estado Para se fazer apresentações Por exemplo, eu acho que o turismo funciona assim também Vamos buscar os profissionais que nós temos, que se qualificam Vamos levá-los para ensinar outras pessoas nas cidades vizinhas Quantas pessoas desejam fazer o balé e acham que é algo distante do olhar delas? Quantas crianças a gente sabe que quer fazer balé e não conseguem fazer Porque nem imaginam que tem tantos bons profissionais assim dentro do mercado Então assim, eu acho que a gente precisa incentivar Temos que criar um espaço, inclusive eu quero parabenizar o espaço Sara Menezes Mandar um abraço todo especial para esse apoio para todos os profissionais que nós temos lá É um espaço tão lindo Devemos ter um espaço assim também Para que a gente possa trazer a sociedade para assistir apresentações como essa Um lugar acessível à população Para que vocês tenham emprego de qualidade Mas também tenham apoio da sociedade em apreciar Porque é tão lindo de se ver Olha que lindo Falta espaço para fazer esse tipo de apresentação Falta Como incentivo, né? Falta muito incentivo A gente tem muitas casas aqui em Teresina que recebem espetáculos Mas infelizmente falta o incentivo A gente também tem uma casa que acabou de fechar Para que iria a plateia Sim O CCC que iria fechar e não vai fechar mais por conta da galera da dança mesmo Que conseguiu reabrir o espaço Então a gente tem muito espaço em Teresina O que a gente não tem mesmo é incentivo A gente não tem pessoas que possam incentivar a gente a instalar A gente não tem como chamar a plateia para instalar Porque a gente não consegue fazer isso de graça A gente não consegue trabalhar de graça Porque é o nosso trabalho Estou aqui como madrinha do esporte, da dança, do balé De tudo no Bom Dia Como incentivo A gente não pode incentivar de outra forma A gente pode incentivar as pessoas através da comunicação Pedindo apoio Vamos apoiar o que é nosso Vamos fazer com que a economia gire dentro do nosso estado Vamos fazer com que a gente mostre mais talentos Que a gente encontre mais talentos E que o Piauí seja referência em todos os aspectos No mundo da dança, da música, da beleza, da moda, do artesanato Da vida artística em geral Sabe? Na saúde já somos referência Podemos ser mais ainda Vamos nos apoiar juntos Aquela história do Somos mais fortes Mas tem que ter esse apoio Esse tipo de apresentação Para a gente conseguir ver Como é que a gente vai ver essa apresentação tua? Essas de tecido? Sim As de tecido no momento Eu não sei te informar Porque a gente está sem agenda mesmo Você que está assistindo o nosso programa Entendeu por que eu fiz essa pergunta? Você empresário Já parou em pensar em fazer um momento especial Para o público de Terezina, do Piauí Levando esse talento E vários outros talentos do balé e do circo Para fazer a apresentação para nós terezinenses e piauíenses Precisamos sair de casa E mostrar para os nossos filhos O que existe E que muitas vezes Não precisa ir longe para ver O circo está aqui O balé está aqui E pode acontecer em vários lugares Parabéns ao Teatro 4 de Setembro Parabéns ao Teatro João Paulo Parabéns Mas nós precisamos ter outros espaços De apresentações Por que não dizer Aqui na capital Com o apoio dos empresários Então eu estou super feliz De ter trazido você para cá Estava vendo aí Como você se entrega ao balé Hoje professora Junto com a Nicole também? Sim, a gente dá aula juntos A gente A gente se encontrou também No mundo da dança A gente se formou juntas também E aí a gente seguiu juntas Estamos juntas até hoje Por exemplo Outras cidades Que quiserem dar esses cursos Que quiserem assinar Ensinar as nossas meninas A aprender o balé A dança Vocês vão para outras cidades? Vamos sim Tem que entrar em contato com a gente Para a gente organizar direitinho Mas se a gente não conseguir A gente indica outros profissionais também Porque não é só para a gente É para todo mundo Ai que linda Muito bom Vamos fazer o seguinte Lorena a gente vai para o intervalo Vamos para o intervalo Daqui a pouco Eu vou falar de mais saúde Você dança novamente para a gente? Dança Pode ser Lorena? Então tá Muito obrigada Quem quiser também Tem o Instagram de vocês Sim, sim Tem o meu Instagram Que é Emanuvarovitch Tem o Instagram do Circo Orisco Que é o circo que eu estou participando no momento Tem muita gente Muita gente E o Circo Costume está aonde? A gente está treinando agora Na Raul Lopes Ali no Parque Meus Filhos Mas é um espaço cedido também para a gente Que é um espaço onde acontece as ginásticas artísticas Sim Ali Esqueci o nome do lugar Mas é ali mesmo Você vai em Música Vamos encontrar os sábados Sim Tá certo Parabéns Obrigada Muito feliz por você Agora gente Eu vou aproveitar que ela está aqui comigo Mas vou dizer Para você que está em casa assistindo o nosso programa Para você que está assistindo o nosso programa Você sabe que o que ela faz Na verdade O balé que ela faz Esse lado dos circenses também É saúde É saúde É saúde mental É saúde do corpo É saúde física E além de tudo Deixa vocês lindas e maravilhosas Vamos fazer a apresentação de novo Que eu achei linda E até a próxima vez Tá bom? Até a próxima Vamos lá então Com vocês Emanuela 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 Amém. Amém. Amém.